Bom galera, estamos de volta aqui no canal Com o vídeo novo e a gente está aqui novamente com Derry Flair, nosso Jogo de sobrevivência que A gente está tendo acesso antecipado ao game Está podendo trazer conteúdo dele Graças ao desenvolvedor Que mandou o jogo para nós, inclusive mandou Algumas case que eu já sorteei Na verdade eu sorteei não, eu fui soltando Durante os vídeos aí no canal Então espero que vocês estejam curtindo A galera que conseguiu pegar as case aí Espero que estejam curtindo o game E bom, este aqui é o quarto episódio Caso você não tenha assistido nenhum e tenha Se interessado pelo game, chegou agora no canal Assista Tem muito sobre o game Nesses primeiros vídeos, a gente está aqui já No quarto episódio E manos, é o seguinte, deixa eu vir aqui Deixa eu guardar esse Metal Scrap, nós temos Problemas gravíssimos que a gente vai precisar Resolver a partir de agora aqui Deixa eu só largar essa munição de 357 Aqui Ou eu vou andar com ela Não, eu vou guardar ela aqui Deixa eu largar aqui Essas toras Qual que está sendo o nosso principal Ah não, eu larguei minha machada Não, pode ficar aqui o machado também Nosso principal problema Até o momento A gente precisa urgente encontrar água Deixa eu pegar a comida aqui Deixa eu desligar Apagar aqui o fogo Isso Uma das coisas que a gente precisava fazer também Era comer Carne Aí ó, para ganhar isso aqui E eu preciso encontrar água De alguma forma Eu preciso encontrar água Então a gente vai sair para lutear também Eu não sei ainda como é que faz para refinar a água Porque eu não tenho Ó, nenhum Nenhum item aqui Que faz a Refinar a água Na verdade até tem como fazer Que é isso aqui ó Só que eu preciso de um balde E eu não tenho como fazer balde Por quê? Porque eu preciso de um Um prego Um mísero prego Para fazer a bancada de trabalho Que a gente ainda Não tem Então é muito importante Achar esse prego Pregos na verdade Para poder construir a nossa base Já tem até madeiras aqui ó E não tem como construir a base Porque não tem prego Não tem como fazer a bancada Porque não tem prego Precisamos também de mochila Pera aí Aqui já está pronto mais metais né Eu vou deixar eles aí Não, na verdade me dá eles aqui Que eu vou guardar A gente precisa também de mochila Para aumentar os espaços aí No nosso inventário Que é uma coisa que faz muita falta Vamos dar jeito De a gente conseguir pregos Com muita urgência Eu preciso de munição Porque eu não tenho munição Nenhuma Para nenhuma arma Nós temos um problema gravíssimo Eu acabei de sobreviver A uma horda Durante a noite Gigantesca Vem uns Não, gigantesca não é Eu exagerei Vem uns 5, 6 zumbis Mas é que Para quem não tem arma 5, 6 zumbis ali É bem complicado né Vocês viram que não tem Meu spike ali Que eu tinha botado de proteção Na base Então é exatamente Porque a gente acabou Perdendo o spike Por causa que os zumbis Destruíram Eu vou para lá Eu vou para aquela região De lá Ou não Calma aí Eu já fui para lá Tá, mas tinha Tinha uns locais Que eu não visitei Mina para pegar Minérios Óbvio Aqui em cima Tem um acampamento Militar É um acampamento militar Não, acampamento bandido Eu quero só rapidamente Dar uma olhadinha Aqui para cima tem Eu quero olhar Esses carros Putz mano Esse carro não tem loot Esse aqui também não tem Eu preciso urgente Encontrar prego E nesses carros Às vezes dropa prego A fita adesiva Também tem Estou arriscando demais Parar aqui onde eu parei agora Vamos levar bala Os caras estão aí Olha aqui Tem outra mina aqui Cara Só tem outra mina aqui Essa mina que eu não sabia Uma região cheia de minas Tem três ali Loguinho Pera aí Tá, aqui é o acampamento Que a gente não tem A mínima condição de parar Aqui tem o posto Aquele que a gente passou Aí no vídeo anterior também A gente já luteou tudo aí Olha aqui É o acampamento De trailers E aqui É o posto de gasolina Que a gente também Não tem como parar agora Tá cheio de zumbi A gente não é louco Parar para tratar com zumbi Sendo que não tem munição Aqui na frente Tem o que Opa, aí deve ter comida Quanto carro O que aquilo lá Que desceu correndo morro Alguma coisa desceu Correndo morro Tá, eu vou descer aqui Não atiraram em mim Até agora Muito carro lá na frente Olha, tem umas casas Ali parece um hotel Opa, interessante Opa, interessante O que é aquilo ali no morro Olha lá Aquilo lá E aquilo ali Tá, me envia a faca Para eu me defender Ah, isso aqui é fertilizante Aqueles sacos lá São iguais a sequinha Então é fertilizante A gente tem como fazer Plantações Cara A gente não tinha parado Na verdade tem Eu tinha visto já Tem quando tu tá com martelo Olha aí repolho Repolho deve ter água Pra poder plantar Olha aí Melancia Melancia tem água É o que eu tô precisando agora De sede talvez a gente não morra mais Fertilizante Fertilizante Porra, podia ter prego aí, né, cara Fita adesiva Aí Opa, mais plantas aqui Mais plantas, mais frutas aqui E tudo que a gente precisa pra comer, cara Isso aqui dá pra pegar? Não? Que pena E aqui, o que mais tem pra nós aí? Nada Em pedra Pedra eu preciso também, cara Mas eu não tô com a minha picareta aqui Tá Um local bom Um local bom a gente encontrou Consegui encontrar bastante Bastante comida, né Olha aí, ó Não vou usar nada agora Vou deixar pra usar Na última hora Caso eu realmente precise Ah lá, tem uns fertilizantes Que eu esqueci, né Ficou um no morro Eu vi Tinha um fertilizante Que caiu lá de cima Tem outro lá em cima Calma aí Deixa eu passar nesse táxi Pra gente não ter que Ir até o carro Voltar a parar aqui Eu vou primeiro nesse hotel Esse hotel tá com cara De que vai ter bastante loot ali Não só pelo hotel Mas também pelos carros Se não tiver zumbi A gente consegue entrar de boas Pô, eu queria tanto metal scrap Mas no momento, cara Eu já olho metal scrap E já me dá Desgusto Eu quero abrir um carro E encontrar prego Mochila Eu vou primeiro Eu vou primeiro averiguar Com o carro ali Pra ver se dá pra chegar, né Porque Eu levar a bala Nem vou meter meus pés ali Eu quero saber Como é que eu faço Essa missão aí, mano Essa missão aí Eu já fiz tudo Que tá pedindo ali Outra mina ali também Bom Minérios É uma coisa Que é bem fácil De a gente arranjar Pelo visto, né Nada atirou em mim Nada tentou tretar comigo Eu vou voltar no carro da polícia Eu vim aqui só pra ter certeza Primeiro se dá pra padecer, né A gente tá sem munição Eu tenho armas Mas não tenho munição nenhuma Metal scrap, cara Faz isso não, tio Não que eu não precise de metal, tá Mas Tem coisas mais importantes Agora no momento É um motelzinho aí, ó Ah, vai rolar aquele print No motel, né, mano Tá ligado, né Que tem que ter aquele print No motel, né, cara Como assim Você vai pro motel Não tira uma foto Olha aí Medkit Eu tinha gastado Meu último Recém gastei Quando eu falei Que veio a horda Durante a noite Ó Metal scrap Primeiro eu vou lutear Depois eu tiro o print Ou não Não precisa ser nessa ordem O que que tem lá no chão Opa, tem alguma coisa no chão lá, hein Gasolina Gasolina é importante Se eu soubesse Não tinha trazido Eu trouxe gasolina? Trouxe, né Então eu tô com duas A gasolina do carro já tá ali Com uns 30, 20% já Não, vai ter Vai ter Não, vai ter Vai ter Vamos confiar Vai ter Vai ter Prego e fita adesiva Aqui Eu vou achar uma caixa de prego Boa, né, jogo Não vai me decepcionar, né Caralho Caralho, mano Tô achando que não vai rolar prego aqui Não, mano Meu Deus, cara Não tô achando Fita adesiva Nem prego Os dois que eu preciso Eu preciso muito mais De prego Porque eu acho Que é naquela É naquela Bancada de trabalho Que a gente faz o balde, cara O balde eu preciso desses Pra fazer o balde Eu preciso de metal scrap Entendeu? Provavelmente, né Deve ser com metal scrap Um prego, cara Temos a nossa bancada Temos a nossa bancada De trabalho Já ganhei Já O hotel já salvou Já fiz o que eu Posso entrar por aqui? E já entrou? Não, não posso entrar por aqui Por onde é que eu posso entrar aí? Tenho certeza que eu não posso entrar aí Me parece que eu posso entrar aqui Não? Não Tem um vidro aqui, por acaso? Tá brincando, mano Pô, não tem nada ali também, né? Pra que que eu vou entrar ali, não? Isso aqui vai ter Vai ter que ter loot, mano Não é possível Vai ter que ter a fita adesiva aqui Não, não Não é real Olha quantos armários tem Em cada quarto Pra eu lootear Dá merda até agora Até agora nada, velho Um isqueiro Pano Putz, já não tem mais espaço no inventário Já ferrou, já Isqueiro Caraca, mano Só tem isqueiro no motel Não é possível que ninguém tenha uma fita adesiva no motel, mano Como assim, cara? Vocês não tem um fetiche de amarrar A mulher ou o homem Enfim Com a fita adesiva Amarra no braço da cama Bota na boca Sei lá, velho Alguém com fetiche aí Que use fita adesiva Ninguém traz uma fita adesiva pro motel Meu Deus Esse mundo tá muito politicamente correto Hoje em dia, mano Ninguém leva uma fita adesiva pro motel Como é que pode? Olha aí, ó Placa de circuito Eu tenho lá Eu já tenho Eu vou comer esse chocolate Eu vou comer esse chocolate Na verdade eu não precisava comer o chocolate agora Mas eu vou comer Mano, que porra é essa, irmão? Morri Morri muito Eu tô muito morto Do nada apareceu o zumbi Apareceu o cara armado aqui, velho Meu Deus Tô morto Morri O zumbi tá vindo em mim Já tão atirando em mim Olha aqui Ah não, mano Se eu morrer agora Eu vou ficar puto Mas eu vou ficar no... Acabou o vídeo se eu morrer E agora? O que que eu faço? O que que eu faço agora? Os caras tão atirando em mim aqui dentro, mano De onde é que saem esses malucos, velho? Morri Full morri Não tem munição Eu tô com... Mano, eu tô com os loot Os dois loot que eu preciso tá aqui, velho Se eu morrer eu acho que eu perco tudo É... Tira não, tira não Mano, como é que eu vou chegar no meu carro? Velho, o negócio é eu chegar no meu carro E largar fincado daqui Tem nenhum pra cá Lá tá eles Onde que tá meu carro? Meu carro tá lá Eu vou ter que atrair eles pra cá Calma, cara Vamos meter o jibre Eu vou meter o jibre Nossa, eu vou meter o jibre Vem comigo, vem comigo Eu vou meter o jibre Nossa Mas eu tomei muito no tolba, cara Como é que eu... Cara, que que é isso? Do nada spawnou os caras armados de AK-47 zumbi ali, velho Tem um cara só, né? Putz, se eu tivesse uma arma agora eu te matava, irmão Vai, 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 vai Vai Valeu, falou, irmão Queimando o pneu Que isso Nossa, carro Meu Deus, mano O meu carro é muito... O meu carro é problemático Olha onde ele trava, mano Olha isso, cara Vai, 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 vai Isso, beleza Vambora, vambora, vambora Agora spawna o cara aqui na frente também Vamos pra casa Nossa, mano Eu dei muita sorte, cara Eu fui emboscado no motel Olha isso, cara Olha que coisa perigosa Você sofreu uma emboscada no motel, mano Por pouco, por pouco Eu não tenho um título polêmico, né? Fui enrabado no motel Bom, pelo menos eu estaria sendo enrabado no local correto, né? Pelo menos tem isso Ai, caralho Para de atirar em mim Aqui na esquerda tem... Eu vou subir Não, carro Como é que tu acaba a gasolina aqui? Carro, tu tá louco, irmão Vai, 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 vai Meu Deus, esse jogo tá tentando me matar a todo custo Não é possível Tem 53, vambora Ele tá em cima do carro Ele tá indo junto Nossa, mano Esse jogo tá tentando me matar Ele tá fazendo força pra me matar Pô, calma Calma, calma, calma Dá um save Dá um save, dá um save game Dá um save game Porque... Nossa, mano Nossa, eu salvei dentro do carro Será que bugou, mano? Tá demorando demais pra aparecer a tela Eu tô desesperado já Tô com medo, velho Vambora Pra casa Vamos largar isso aqui Só vou ficar em paz depois que eu botar a bancada de trabalho e fazer minha mochila Cara, por pouco eu não tomei uma ruim Mas eu ia tomar uma ruim agora É isso O farol não... Né? O farol não gasta o meu combustível aí, né? Pelo amor de Deus Vai que no jogo, né? Vai que no jogo gaste, né? Caraca, que mão pra gente conseguir fazer uma bancada, hein, mano Falar pra vocês que o bagulho aqui não é simples, não É difícil de encontrar as coisas, cara A bancada, tá aqui ela Não é possível Cadê? Aí Preciso de... De caixa de ferramentas também Se eu não lembrava Não esqueço que não é batendo É aqui, ó Aí Tá Mochila Eu preciso de outra caixa de ferramentas e dois couro, né? Vem cá, tem mais caravão aí pra nós aí, já? Mais... Ó, oito carvãozinho Mais dois Eu já posso produzir um packzinho de munição E aí eu vou fazer de quê? Acho que eu vou fazer de rifle, né? Ele é mais potente, né? É que também eu não sei quantos eu vou poder usar Deixa eu ver aqui os itens que a gente pode fazer Ó Aqui são itens de proteção Metal scrap, corda Tá, a gente pode fazer isso daqui Mas não vou fazer agora Flecha Eu preciso de um log e uma pena E o arco? Como é que faz o arco? Pô, metal scrap Usa pra fazer munição, cara Então é bom pegar metal scrap sim, ó O arco Nossa, eu preciso disso daqui, mano Como é que eu faço isso, velho? Ah, é aqui, ó Que faz, ó Tá, já descobri como é que é Vamos fazer a mochila primeiro Faz cinco, né? Cinco Dez Quinze Vinte Vou fazer o máximo possível Ah, quando for zumbi Coisa mais simples assim Eu uso flecha Vou deixar a munição Pra um momento Realmente que eu não tenha muita escolha E que eu vá morrer Tipo, muito zumbi Fiquei cercado Ou, claro, pros Os Dá pra fazer pack de vinte e cinco? Ah, ele faz pack de vinte e cinco Ok Posso aceitar Posso aceitar isso Então, não dá pra usar mais ali Senão eu teria que ter mais espaço aqui no inventário Eu quero achar prego também Pra fazer mais baú, cara Tô precisando fazer baú urgente Tá, consegui fazer o pack Agora a gente precisa caçar animais Mas, mas Eu preciso Putz, eu preciso pra fazer o arco Um taco Uma lança Um taco com espinho Facão brabo Eu preciso disso aqui, cara Isso aqui eu preciso de três couro Como é que eu vou caçar um animal agora? Eu vou tentar fazer uma armadilha pra pegar coelho Armadilha pra pegar coelho O que eu preciso pra fazer armadilha? Corda Tá, isso aqui a gente consegue de boa Ei, tava pensando aqui agora Em vez de gastar com armadilha Tem um javali ali atrás É uma parada ousada que eu vou fazer agora Mas, em vez de gastar com armadilha Que tal se eu fizer Uma opção um pouco diferente Como, por exemplo Eu preciso primeiro largar essa faca aqui E eu tenho que pegá-la de volta pra não spawnar Larga esse isqueiro Ok Deixa eu vir aqui rapidão Deixa eu só dar uma olhada como é que tá aqui De carvão Peguei Estamos com quinze carvão já Muito bom Quinze carvão Tá, vai deixando gerando carvão Não tem problema Pólvora a gente consegue fazer de boas ali depois Vem cá Eu quero fazer uma Duas Três Faz essas três lanças Coloca aqui Coloca aqui E coloca essa lança No lugar da pistola Né Joga esse machado aqui em cima Por enquanto Faz outra lança Mano Tem que ser o suficiente Né Será que quatro lanças Matam um javali? Eu vou lá Eu vou buscar esse javali Aí Relaxa Vai tomar ele então agora Tom Ai tomar ele Eu vou fazer tu morrer Vou fazer tu morrer sangrando já Ó Nossa Agora eu errei feio É que tem um delay muito grande Pra arremessar isso aqui mano Olha aqui Toma No toba Matei Toma Ah Vá se ferrar irmão Tá tirando Tá tirando meu amigo Olha aqui Isso aqui me dá água Se eu conseguir pegar as berries aqui né Já vou comer pra encher minha água já Tá Primeiro eu preciso fazer o seguinte Bota isso pra cá Eu vou recolher minhas lanças Que eu vou usar Eu vou usar elas de novo né Vou tentar matar aquele javali agora Não tem outra lança Tá Eu preciso colocar mais alguma coisa na minha mão Bota as flechas Não dá Bota a pistola Isso Alguma coisa vai pra minha mão Aqui Eu vou interagir agora Eu vou tentar pegar A carne Cara o osso eu preciso também né E o que eu vou jogar fora Pega a carne Pega isso aqui Que eu tô precisando Óbvio E agora velho Larga uma lança Bota a arma na mão Pega esse couro Tá Cara aperta sem querer Aqui cara O Eski O Eski abre aquela tela ali Ui esses cogumelos hein Será que dá pra comer esses cogumelos Eu vou vir pegar esse javali aí também Eu vou vir buscar esse javali Eu vou pegar esse escuro aí Que é o que a gente tá precisando Relaxa mano A gente vai caçar Vamos pegar carne e couro pra cacete Aqui agora Eu vou botar esse escuro pra secar aqui já Falei que eu vou fazer a mochila Eu vou fazer a mochila Irmão Você tá de brincadeira? Eu não tava não Tá Vamos largar itens aqui Agora eu vou ter que livrar meu inventário Eu vou largar esses osso Que vai desespawnar daqui a pouquinho Eu tenho certeza Vem cá Bota esse fósforo pra cá Joga isso aqui pra cá Mete esse metal scrap lá Isso Agrupa metal scrap Alguma coisa que eu possa agrupar lá? Não né Então vem pra cá Joga Meu Deus Eu vou jogar esse fertilizante aqui Cara Fertilizante eu preciso É que eu preciso de fertilizante Deixa essas carnes assando aqui já Bota a carninha passar Eu nem vi ainda como é que faz pra Ó aqui tem carvão também Eu tô com dezessete carvão já Eu tô com uns vinte carvão agora né Isso Tá pode parar de produzir carvão aí Vamos produzir uma Duas né Cara Esse sufuro é um só que precisa Nossa Esse sufuro que eu tô aqui Eu faço munição pra uma guerra mano Nem precisa disso Agora é aquele momento A gente tem que pensar Doze Pode ser interessante Um tirambaço de doze Vai matar um zumbi Vai matar um Mas tem que ser de curta distância Agora Pro rifle de caça Quanto daqui dá quinze né Dá oito munição só E eu preciso de três gunpowder Pra fazer munição Nossa mano Da minha pistola eu faço trinta e trinta né Faço da pistola então Deixa eu ver Tá Essa minha pistola já tá indo pro saco também Eu perdi a outra que eu tinha né Tá Eu tenho munição pra minha pistola Pelo menos pra Me salvar Num desespero Eu vou fazer mais gunpowder então Mais É Mais gunpowder pra poder fazer as munições de rifle Vamos deixar guardado aqui Vamos deixar produzindo carvão então Agora que eu descobri como é que faz Mano GG Toma Toma Vem Toma Toma Uh é duas Nossa duas já é o suficiente Nossa eu tô muito caçador meu amigo Oh agora a gente vai ter couro pra poder fazer a mochila Mano E eu vou pegar a couro pra fazer o arco também Não quero saber Vamos ficar potente agora Vamos botar munição Botar equipamento E depois ainda vou pegar metal scrap E ainda vou sair pra procurar Não sei se vai dar pra fazer hoje né Porque aí já é demais Eu vou pegar metal scrap pra gente fazer as armaduras Nossa vai ficar bolado nessa desgrama aqui Opa frutinha Frutinha eu quero mano Ah para que vocês não curtem comer uma frutinha Porra Pô só tá faltando um jeito de fazer prego Se eu descobrir como é que faz prego Se eu descobrir como é que faz prego Meu amigo Aí nós estamos bem Que a gente vai ter tudo que precisa Peraí Peraí Eu tenho caixa de ferramenta Nossa por um segundo eu jurei que eu não tinha caixa de ferramenta Tem caixa de ferramenta GG né Não ia ter como fazer os bagulho Ah deixa Não pode ficar com essa lança Tá produzindo carvão pra nós Tá né Fica produzindo aí então Vem cá Eu não liguei isso aqui Ah não a carne tá A carne não tá pronta ainda Porque eu não liguei mano Que vacilo Peço desculpas aí pelo meu grande vacilo gente Vai fazendo mais um Cara se tudo der certo agora Se tudo der certo Nada der errado Eu acho que finalmente Finalmente Mano Que dificuldade cara Olha aí Dobrei o tamanho do meu inventário agora Acabei com o problema chamado inventário Saia pra lootear e não conseguia de jeito nenhum De jeito nenhum Trazer loot Porque acabava o meu inventário toda hora mano Eu preciso de mais Um corinho Um corinho Só um corinho Me dá as lança aqui Um corinho A gente resolve o problema do arco também Caraca E terminar com arco Com munição Ou aí Eu vi vantagem Uma vantagem interessante aqui já hein Um dia atrás desse javali safado Tenta fugir não irmão Volta aqui Isso Vem no pai Vem no pai Vem Tomar ali uma aqui já Pra ficar malandro já Tomou-lhe Vem Ai caralho Errei 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 Caralho Achei que ele tava bugado Vai 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 Cadê 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 Mano Ele tomou dois tiros na cara Não morreu Que isso Morre porra Ah tá A lança é mais forte que um tiro também Porra Tá de saca mano Que isso cara Dei dois tiros na cabeça Um ou dois Nem lembro Mas dei tiro na cabeça dele Não morreu Com duas lanças ele morre Com duas lanças e um tiro Com uma lança e um tiro na cara Ele não morre não Que isso De javali tanque mano Porra é um golem Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Ai eu não tenho minhas lanças mais Ah dane-se Vai na bala Uma balinha né Olha aí Olha aí pra nós Olha aqui cara Vale as penas Eu preciso de duas penas pra fazer Duas penas faz Duas penas e um atora faz Cinco flechas Olha quantas penas eu pego Eu já tô aqui Aqui eu já tenho dez flechas Onze Onze flechas Eu tô com quinze flechas agora Isso é um problema Bom Eu vou fazer as cordas aqui Quantas cordas eu já tenho? Quatro né Quatro eu acho que já é o suficiente Os coro tão pronto Pega Pega Não tem mais coro pra botar pra fazer Anoiteceu Eu vou tentar passar essa noite dormindo Vai 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 Antes que venha Dorme por doze horas que seja Cadê o carvão? Tem que carvão Uh falta um Um tem aqui né E isso Nossa tinha Caraca mano Mais um carvãozinho só Porra um carvãozinho só Sério Dá pra fazer mais munição de pistola Um carvãozinho Eu faço mais trinta munição de pistola Sendo que eu preciso de pistola Preciso encontrar pistola na verdade né Tá faz gunpowder aí Eu posso fazer dois Gente vocês não vão acreditar no que eu acabei de fazer aqui sem querer mano Pois é Eu fiz uma cagada aqui Sem querer eu cliquei na munição errada E eu fiz munição pra doze Tá Ó Blake Que erro grotesco É um erro grotesco Mas Não é tão ruim Por quê? Porque eu tenho doze né Eu tenho a doze aqui ó Então eu vou usar ela Vou deixar o meu rifle aqui por enquanto E eu vou ter que usar a minha doze E a minha pistola Por quê? Porque eu não tenho munição pras outras balas Ah Blake e agora? Vai ficar sem munição? Não Eu só preciso de um carvão pra fazer a munição do rifle agora Que na verdade mano Deixa eu ver aqui ó Pera aí Me dá um isqueiro Às vezes eu já consigo até fazer agora Já fiz munição pra quase todas as minhas armas né Como é que eu boto pra mover isso aqui? Eu posso mover pra cá ó É vai demorar um pouquinho mais do que eu pensei Pra gente poder fazer Mas não há problemas né A gente vai poder vir aqui agora E fazer o nosso arco Vem cá Onde é que eu faço aquele couro ali mesmo Que eu sempre esqueço É no Materiais né Tá Fiz mais um Vem cá Arco O problema é também que o arco também tem vida útil né Deixa eu ver É ele tem vida útil Isso é um problema Tá A gente tem o arco Tem as flechas Deixa eu botar as munição lá em cima Caraca agora Nós estamos ficando grande hein Nós estamos ficando grande Tem munição aqui Deixa eu ver se já ficou pronto aqui Que eu queria fazer as munição de rifle Pra gente finalizar com chave de ouro Com munição de rifle Vai dar Vai dar Vai dar pra fazer Vai dar pra fazer Só esperar um pouquinho Que a gente já faz Eu vou botar pra fazer mais carne aqui Cara Eu tenho um pack de seis carnes Seis carnes Eu só faltou achar prego né Cara É que com o martelo Eu não consigo fazer as outras Não tem outra bancada Cara E aqui não tem prego Tá Tem as armaduras de metal Aqui é flecha As munições normal Aqui é martelo Martelo melhor No caso ali Serrote Cara Não é possível Que eu não tenha como fazer prego Material O balde O balde eu preciso de alumínio Oh Deve ser prego Deve ser aqui Não Bota pra fazer esses alumínio aí Vamos dar um jeito nesses alumínio Que a gente já faz o O balde E acabou com o nosso Pior problema Até o momento Que é a água né Cara O pior Na verdade É encontrar a porcaria Do Dos pregos né Mas tudo bem Vem cá Carvão Cinco carvão já Metade do que a gente precisa Aqui vai ter mais um né Ué Ah tem que ser na fogueira Puts Eu vou ter que tirar a fogueira daí Cancela Vou ter que tirar a fogueira daí Fogueira Vamos se mover um pouquinho Mais pra cá ó Aí Fica aqui Eu preciso colocar ele na fogueira É como eu imaginei né É bem que eu falei ainda Eu citei isso né Ah podemos deixar ele aqui Vamos deixar ele virado pra lá Aí Tá agora a gente Cadê o meu A minha garrafa com água Eu tenho uma garrafa com água aqui Eu vou lá pegar outra Cadê minha garrafa com água Isso Vem cá Eu consigo acrescentar água aí Me disse que eu consigo acrescentar água Isso Isso Quanto que essa água vai Quanto que vai gerar de água aqui Não Eu adicionei água Nossa cara Uma garrafa vai fazer bem mais água limpa Em E ali Depois eu coloco Na outra garrafa A água limpa Tá Meio que entendi Só que eu queria saber Por que que meu inventário Não sai da minha tela mais Mano meu inventário Bugou na minha tela Meu inventário Bugou Na minha tela Eu tô dentro do carro E o inventário Tá bugado na minha tela Então gente Seguinte Eu não sei Mas eu Eu acho que eu Eu tenho um Eu sou um imã E eu atraio O jogo bugado Eu Deve Deve ser Não é possível Tem que ter uma explicação Mano Simplesmente O inventário do jogo Ficou Bugado na tela E eu não conseguia De jeito Nenhum Tirar o inventário da tela Eu não conseguia De jeito Nenhum Salvar o jogo Porque quando eu Clicava no ESC Não acontecia nada Por que? Porque o inventário Estava bugado na tela O que que aconteceu? Eu fui Obrigado Obrigado A me matar Porque eu não conseguia Ou eu fechava o jogo Ou eu me matava Eu tentei primeiro Me matar Eu fui Procurei um lobo Um animal ali Eu acabei morrendo por um lobo Me matei por um lobo Pra ver se eu conseguia Spawnar aqui E só ir ali E pegar meus itens de novo Não funcionou Ele Volta Retorna Até a última vez Que tinha sido salvado E a última vez Que tinha salvado Foi antes De eu fazer o balde E foi antes De eu fazer As munições Que eu tinha feito Ou seja Eu me matei Pra fazer as munição Tá Os itens A maioria Tá tudo guardado Aqui dentro E tá aqui Tá É só fazer de novo Tá ligado Mas eu fiz as missão Eu tô com a minha mochila Tô com os bagulho Aqui tá gente Eu só não tô com Eu só não tô com as munição E com o balde Mas isso aqui Eu vou fazer agora em off Tá Mas é só pra deixar claro Que eu sou um imã Pra jogo bugado Não é Não é possível Os bagulho mais aleatório Do planeta acontece Quando eu tô jogando O inventário do jogo Ficou bugado na tela E não me deixou mais Salvar o jogo Não me deixou sair Eu não conseguia sair do jogo Se eu quisesse sair aqui Apertar aqui E vir aqui Eu não saia Porque essa tela Que vocês tão vendo aqui Não aparecia De jeito nenhum E pior Depois que eu Eu vim aqui Tentar guardar os itens No baú Eu não conseguia guardar Os itens no baú E ficou Esse inventário Que vocês tão vendo Aqui bugado na tela E o inventário Do baú Também ficou bugado Na tela Eu tava andando Por aí Com essa tela aqui Com essa tela aqui Enxergando isso Que vocês tão vendo Foi difícil até Encontrar um lobo Pra me matar Na verdade Eu tava procurando Um javalinho Encontrei um lobo Então eu vou ter que fazer De novo Ali o balde E tal Os material eu tenho Eu não perdi Eu vou perder Cinco minutos de jogo Mas Mano É impressionante Uma coisa boa Que aconteceu É que Eu não sei Por que Mas O meu spike Spawnou aqui de novo Não faço a mínima ideia Do porque Ele spawnou aqui de novo Sendo que eu tô com a mochila Eu tô com os bagulhos E o spike Não estava mais aqui Agora ele tá Tá bom Pelo menos uma coisa boa O jogo me devolveu Que é o spike Bom Vocês viram todo o trampo Que eu tive hoje Em off Agora eu faço o balde De novo Pra tomar água E faço as munição Ali novamente Bom Tá curtindo Deixa o like Pô Deixa muito like Mano Pra aguentar Esses jogos Esses jogos Bugando assim Mano Olha Não é fácil Likezão E é nóis Valeu Tchau